Música 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 Fala aí galera, que é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo É aqui no Farm 19 E estamos aqui com o Foch, fala Foch Tá aí Fabinho, beleza? Show de bola Cara, eu tô muito feliz hoje Foch Eu tô feliz cara, porque hoje, cara, isso aqui vai ser Uma gameplay que a gente vai ser patrão, cara Olha só, eu acho que passa mais de 8 milhões de reais só o que tem na nossa frente aqui Foch, é coisa de rico hoje, cara Verdade, hoje nós estamos podendo mais do que Ouro, né cara? Ih rapaz, falando em ouro Ela tem até, parece cor de ouro Né, esse carro aqui Foch, olha cara Verdade, verdade Aquelas barrinhas de ouro, sabe? Até a luz aqui, ó, pra você ver É, tem uns detalhes muito top, né? Ô, mas Foch, é o seguinte, cara O que que é esses carros que a gente tem aqui? Que que é isso aqui? Cara, esse aqui é o Lamborghini Aventador Se não me for na memória É um carro muito bonito, cara E veloz também, né? Ih rapaz, eu acho que passa de Eu acho que é 600CV Não me recordo ao certo, Foch Mas eu acho que é mais de 600CV Que tem esses motorzão aqui, né? Olha aqui É 600CV Farming 19 XXX Tá errado, né? Esse daqui parece outra coisa, né? Mas enfim, os vendedores entenderão É, esses X aqui Eu acho que teria que ter algum outro número aqui Na verdade, né? É verdade Até, será que não dá pra modificar Essa placa na loja, Foch? Nós podíamos testar, cara, né? Então Deixa eu ver aqui É, a gente vai estar trazendo de volta, né? Um dos quadros que a galera mais apoiava no canal Que são os melhores mods Então vamos colocar uma meta aí de Sei lá, 700 likes pra esse vídeo aí E vamos ir Dar uma volta com a nossa Lamborghini, cara Olha só O que que achou, Foch? Vamos entrar aqui dentro, ó Vamos lá pra lá Infelizmente Oi? Infelizmente não tem como Não tem como trocar a placa, não Você escutou o ronco na hora que eu liguei? Liga a sua aí Escuta aí, escuta aí Vai lá, liga ela Caralho, que motorzão Eita Até vou ligar a luz baixa aqui, ó E, Foch? Onde é que vai pra personalizar essas bichonas? Aqui na loja mesmo? É, infelizmente, cara Eu tava vendo aqui Ela não tem personalização Ela vem O jeito que tá aqui, ela vem, mano Ah, ela só vem nessa cor, então Eu não posso tá botando outra cor nela Não, mas mesmo assim Acaba sendo Um mod muito top Olha só o interior dela, Foch Tem um extintor ali, ó Caso a gente bater, né? Pegar fogo É Olha o banco Será que dá tempo de a gente pegar? Você viu os detalhes em fibra de carbono Na porta No painel Olha isso Verdade Você reparou que você tá passado o cinto? Tem cinto? Olha pra baixo pra você ver Tem um cinto aqui Você tá passado o cinto Só que, peraí O cinto tá no meio do cara, né? Física pra que, rapaz? É Tipo, meio que Um braço por cima Segurança zero, na verdade É, na vida real Isso aqui é um carro, tipo Rápido, né? Veloz pra caramba Então, olha só as rodas Nossa Rapaz O que que foi isso? Eu só perdi Arrancada? Foi arrancada Vamos ver quantos por hora que ele pega Foch Só tem que achar uma reta, cara Né? Deixa eu ver aqui no mapa Tu saiu patinando aqui, ó Então, eu vou limitar a velocidade Senão vai dar ruim Ó, eita Chega a bugar Chega a bugar Olha, cara Tá patinando no seco ali, ó Meu Deus Sim, tá patinando no seco É um negócio, tipo, muito louco Ó Eu não consigo controlar quase aqui, ó No G27 Nossa, foi arrancada Não, eu vou dar uma acelerada Só pra ver quanto que vai pegar a Lamborghini, ó Nossa senhora Já foi em cem, tipo Eu mal acelerei, sabe Pouca coisa Olha isso Segue aí Segue aí, segue aí Ó, já tô em cem Peraí que me fechar Já tô em cento e trinta, cara Tomara que não tenha nenhuma curva aqui Senão eu tô nascado O bom que ela faz as curvas, tipo, muito fácil Foch Eita, capotou, velho Eu tô fazendo as bagulhas aqui com duas rodas só, mano Meu Deus Cadê você? Eu tô indo aqui me fechar aqui Cadê o Foch, rapaziada? O Foch sumiu Vamos procurar o Foch Gamer Cadê o Foch? Ah, ele tá o Foch, ó Aqui, ó Eu tô tão barbeiro hoje Assim, rapaziada A gente trouxe aqui pro Farmer, né? Lógico, né? Um carro de luxo Porque fazendo o que a galera gosta de ver A galera gosta de ver é a caminhonete Essas coisas, né, Foch? Mas, cara Essa Lamborghini aqui tá top demais Então eu falei pro Foch Foch, né? Você tem o que mostrar esse mod pra galera, cara? Né? Chega aí, Foch Deixa eu ver Do Juarez Deixa eu ver se eu consigo ir aqui na frente Tá difícil, cara Ela dá uma arrancada muito rápida Isso, o peixe é na minha mesmo, né? Tá barato, né? Só 4 milhões, né? A gente acha na rua 4 milhões hoje em dia, né? Tipo, beleza? Que nem a gente achou as Lamborghini É verdade Ô, rapaz Sabe por que eu fui tirar foto do Lamborghini E passou um carro na frente, ó? Sabe por que eu tirava foto sensual do Foch Aqui dentro da Da Lamborghini? Vou fazer o teste Vai lá, vamos ver 3, 2, 1 Foi Foi Ah, legal que bugou aqui, né, cara? Minha câmera foi lá embaixo Bugou a câmera do Foch Vai lá Vai, 3, 2, 1 Foi Ião Bateu Mas você é na vaia, Foch Pelo amor Eu achei que não tinha o poste, meu Deus Não, mas vamos testar em quantos segundos que ela vai correr Porque, cara, esse aqui é um dos carros mais rápidos do mundo e caros, né? Fabinho Hã? 2,50 segundos aqui no meu 0 a 100 É de 0 a 100 0 a 100 2,50 52 segundos por aí Nossa, cara, é muito rápido Vamos subir pra cá, Foch Vamos ver se o Foch vai conseguir me acompanhar Porque, né, essa aqui é uma Lamborghini Top O roncão dela, cara O ronco dela é qualificado Vamos aumentar o som do jogo aqui pra galera escutar, Foch? Pera aí Eu vou colocar aqui em tudo em 100% Pra galera conseguir Conseguir, né, estar escutando O ronquinho do nosso Lamborghini, Foch Aí, ó É, vamos Vamos andar no meio da veia Vamos ver o que acontece A gente vai andar no meio da veia Tá, mas não vai amassar a plantação daí? Ah, não é nossa? Ah, beleza Legal que tem física, né? Dá pra fazer um zerinho muito louco com isso daqui Deixa eu ir no asfalto tentar Ué, Fabinho sumiu? Ah, tá lá na frente do algodão Tá no algodão Vamos colher o algodão do Lamborghini, ó, já Vamos lá, vamos chegar lá na fazenda e estacionar elas, Foch Eu acho que a fazenda, nossa, fica aqui no lado, ó Ali na frente, ó Ó, peraí, vou ver quanto que eu pego com ela Vou acelerar tudo aqui, vamos ver Então é 150 Opa, bateu Eita, vai devagar Nossa, viu? Ih, eu capotei Eu também Eu capotei, ih Sorte que no farm não amassa os carros, né? Senão ele tava lascado, cara Verso essa física, ele tava Só mandar reformar, né, cara? Mandar vim, ó, segurador Ó, Fabinho, bicho pirueta ali na frente Bicho pirueta Lembrando pra rapaziada, né? Que a gente vai tá liberando aí nos comentários Liberando, não Deixando o link pra download no mod Ficou meio estranho isso A gente não fez o mod na verdade Então vamos só deixar o link, né? Pra galera baixar Eita É muito rápido Fabinho é tão rápido que eu perco Hoje eu tô em 253 km 259 Caraca 250 Bateu Erro Cara, eu peguei quase 300 km por hora Eu capotei, ó Deixa eu tentar desvirar ela Vou ter que resetar, né? É, se não conseguir capotar Deixa eu chegar aí Ver se eu consigo capotar, bater, né? Tá Acidente fatal aí com a Lamborghini, hein, galera? Legal que passaram o cebo nos meus pneus aqui Rapaz Capotamos a Lamborghini, hein, Foch? Acidente fatal aqui, cara Onde você... Aqui, ó Meu Deus, onde você foi enfiar, cara? Aqui, ó No meio, ó Bateu Erro Legal que ao invés de capotar Ele é massa, né? Eu capoto a minha É, é verdade Aqui, ó, Foch, tá aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Tem que ligar 4x4 pra sair daqui Que tá difícil É uma Lamborghini off-road No meio do mato, aí, ó Beleza, ó Vão derrubando a árvore Vão derrubando tudo Olha aí, ó Olha aí, ó Eita, o bom que já vai pra cima da árvore Lamborghini Homem-Aranha Olha, ó É, ela pensa que é uma ponce, né, cara? Ela quer pegar a árvore Uma arrancada dela muito rápida Olha lá Vou fazer um zelinho aqui na grana Faz um zelinho? Tô bem louco aqui já Parece o carro do Batman O carro do Batman? É Ué, não sei, cara Ô, Foch, eu curti pra caramba esse mod Então, rapaziada Deixa uma nota de 1 a 10 Pra esse Lamborghini aí Eu curti, cara Deixa nos comentários aí Qual que vai ser a nota Que vocês vão dar Porque é o seguinte, galera Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Lembrando que o canal do Foch E o download do Lamborghini Vai estar tudo na descrição Não esqueça de deixar seu like E também de se inscrever aqui no canal Então, Foch Quer mandar aquele abração pra galera? Fica à vontade E tamo junto, seu granola É nóis, então, Fabinho Aí, o Fabinho conseguiu, então, né Sua meta de 500 mil inscritos Eu quero ver se ele vai fazer o que ele prometeu Se esqueceu, né Ih, rapaz, será? Eu quero ver Bom, então, galera Não é porque ele chegou lá 500k aí Que a gente vai abandonar o cara Então, bora 600, 700 Bora um milhão de inscritos, né, mano É isso aí, rapaziada Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Até aqui, aquele abraço Fique com Deus Valeu, família Quizgamer Tamo junto Valeu, Foch Tchau, tchau Fui